Tiro de rolo e poteiro Na cara de invejoso Quanto mais falo mais cresce meu bolso Não faço promessa mas garanto esforço Montão girou 013 no toro Denominado menino do toro Gastei mais de cem cá lá na Lacoste Predestinado a dominar o jogo Sempre deixando minha família forte Forte, forte, to tacando fogo Bye bye, na cara de invejoso Forte, forte, to tacando fogo Bye bye, na cara de invejoso Match focada em zerar o game Escrevendo muito pra ter uma BM Que mato eu dez anos a frente Comédia na minha frente cê trame Vivendo muito falando bem pouco O que mata gente é o olho gordo Tô tacando macha e voando baixo Calando a boca desses invejoso Camarim, whisky boldin Desce mais de proib pra mim No passado sei que não era assim Hoje não é fácil dar em cima de mim Menino novo, vinte anos Com tesouro no poço Dentro da nave, caguro do bolo E os vizinhos chamados de louco Tiro de role o ponteiro Na cara de invejoso Quanto mais falo mais cresce pro meu bolso Não faço promessa mas garanto esforço Bondão girou 013 no topo Denominado menino do topo Gastei mais de 100k lá na lacoche Predestinado a dominar o jogo Sempre deixando minha família forte Forte, forte Tô tacando fogo Bye bye Na cara de invejoso Forte, forte Tô tacando fogo Bye bye Na cara de invejoso Forte, forte Tô tacando fogo Bye bye Na cara de invejoso Forte, forte Tô tacando fogo Bye, bye, na cara de Jesus